E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Hoje vamos ensinar vocês a realizar dois procedimentos vitais para manutenção do seu banco de baterias off-grid. Você vai aprender a diferenciar esses dois procedimentos porque muitos confundem um procedimento com outro. Os dois são de vital extrema importância para a saúde das baterias, mas são dois procedimentos diferentes que requer atenção e depois que você aprender a diferença e como fazer, você vai garantir uma longevidade do seu banco de baterias aí no off-grid e a saúde dele vai também te proporcionar um bom desempenho, baterias saudáveis, você tem mais aí autonomia também durante aí o período noturno. Então observe esses dois procedimentos que eu vou te ensinar já já, mas antes te peço se inscreve no canal, ativa aí o sininho para receber as notificações e quando o vídeo subir, participar no final do vídeo, eu salve com a galera. Também ajuda o canal aí tacando like, taca, 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 taca o like para ajudar, faz aquele comentário, nem que seja um boa noite. Quem quiser ajudar o canal, tem área de membros, quem se inscrever até fevereiro, já garanta aí a participação do sorteio na área de membros, nosso inversorzinho aí que vai ser sorteado, o Epever de 500 watts e P500 que é 400, vai ser aí o objeto aí do sorteio para os membros do canal lá no final do ano, mas para isso você precisa estar inscrito e durante alguns meses aí que a gente já comentou. Sim pessoal, vamos lá, antes de ir para o quadro falar alguns detalhes técnicos, vamos primeiro falar quais são esses procedimentos, antes de eu te mostrar ali a parte técnica no quadro. Nós estamos falando sobre equalização das baterias e balanceamento do banco de baterias. Tem gente que confunde, acha que é a mesma coisa, não é não, são dois procedimentos diferentes diferentes. Para você ter uma ideia, nós temos aí os aparelhinhos chamados equalizadores ou balanceadores de bateria. Para que é que servem aí esses aparelhinhos? Em tese, você quando faz um banco de baterias em, para um banco de baterias para 24 volts em diante, você associa baterias aí em série. Pode também associar baterias, um sistema misto, baterias em paralelo em série com outro banco em paralelo e por aí vai. Mas teve associação em série, a gente já vai ter o fenômeno aí do desbalanceamento que é níveis de tensão de bateria entre uma bateria e outra associada em série. Vou te falar isso no quadro bem direitinho e explicar as diferenças, como evitar e tudo mais. Agora eu só quero te mostrar que a gente utiliza alguns aparelhos para poder tentar corrigir essa diferença de tensão. Uns menos eficientes, conforme eu já tinha alertado aí no vídeo lá no canal Reserva. Nós temos aí balanceadores analógicos, que tem uma movimentação de carga pequena, é esse modelinho aqui, tem um do Poe MR, que alguns chegam a anunciar que movimentam até de 0 a 5A, mas na prática não passam de 0.5A. controle. E nós temos aí, vou deixar até aqui a foto, os equalizadores, os balanceadores, que realmente tem uma movimentação de carga maior, são digitais e os que realmente ali dão um gás no seu banco, funcionam com muita eficiência, que são aí os Eutec, os Mazavas, vou deixar aqui a foto e os links aí na descrição do vídeo, mas agora vamos lá para o quadro para mim te ensinar, para mim te ensinar, olha, ficou bom ou não? Para que você possa aprender a efetuar a equalização de baterias e a forma correta do balanceamento e a diferença dos dois. Vamos lá? Vamos lá pessoal, agora para alguns detalhes técnicos aí vamos falar aqui da diferença do balanceamento e da equalização. A gente vai falar, como eu já tinha explicado, o balanceamento, quando a gente tiver associação de baterias aí em série e a gente também for fazer o carregamento dela em série. Como é isso, Tarsísio? Duas baterias aqui de 12 volts, pessoal, em série vai somar 24 volts. Aí o que é que a gente faz? Naturalmente, a gente liga nossas plaquinhas no controlador, ele vai reconhecer nosso banco, vai estar ligado aqui um terminal negativo e o terminal positivo da associação em 24 volts no nosso controlador. E aí ele vai fazer a carga das duas baterias em série, ou seja, vai mandar os 28.8 volts para fazer a recarga da bateria. Ocorre que, como eu já tinha uma vez falado aqui no canal, apesar de duas baterias podem ser do mesmo lote, nova, sempre vai ter uma diferença. Veja, como eu já falei, às vezes temos irmãos gêmeos, nasceram na mesma hora, no mesmo minutinho ali, da mesma mãe, da mesma barriga, do mesmo pai e são diferentes. Com a fabricação de algumas peças e componentes, nós temos a mesma coisa. Apesar de nova, mesmo lote, nós temos aí uma composição interna um pouquinho diferente da outra, nunca vai ser 100% igual. E aí, durante essa recarga aí em série, pode ser que uma bateria fique apresentando uma tensão maior do que a outra. Às vezes essa aqui está com 12.4, essa aqui está com 12 ou 12.2. Isso, num pequeno intervalo de tempo, não teria muito problema. Mas ela, durante muito tempo, com essa diferença de tensão, tanto no carregamento quanto na descarga, isso não é saudável para o banco de baterias. E aí, o que é que ocorre? Usamos meios artificiais aí para tentar corrigir, para tentar deixar essa tensão de uma igual a outra, com os conhecidos aí, balanceadores de bateria, onde a gente vai pegar aqui o terminal dele branquinho, botar aqui na junção das baterias, um outro terminal no positivo, outro negativo, e ele vai ficar aí comparando a tensão de uma e de outra e fazendo correção. Essa correção nós vamos fazer outro vídeo depois, inclusive mostrando ele por dentro, como é que ele atua e também a forma, é a forma que ele atua aí, para vocês descobrirem que muita gente pensa que é de um jeito, mas na verdade é de outro. Mas em resumo, ele fica aí tentando diminuir a tensão entre uma e outra, para deixar elas o mais próximo possível, ou igual, ficar 12.4 e 12.4. Esse é o fenômeno aí do desbalanceamento, que é corrigido com o balanceador de baterias. Eu posso corrigir esse desbalanceamento usando as baterias em série e sem usar o desbalanceador ou o balanceador de baterias? Pode. Nós temos aqui vídeo no canal de carregamento das baterias em 12 volts, mesmo utilizando elas em 24. De forma bem resumida aqui, imagine um controlador recebendo as plaquinhas e mandando 12 volts para uma bateria, o outro controlador recebendo a tensão das duas placas e mandando 12 volts para outra, mas elas estão em série, mas os controladores estão carregando aqui individualmente cada bateria. Nesse sistema, como os controladores serão aí exclusivamente cada um para controlar a sua bateria, nós vamos ter sempre aí a mesma tensão nelas. Isso aí evita o desbalanceamento do banco de baterias. Tem algum contra nesse tipo de sistema, no carregamento em 12 e no uso em 24? Tem. Você vai gastar mais com mais controladores, porque você pode ter um controlador recebendo toda a tensão das placas e mandando 24 e carregando as duas baterias. E no mínimo você vai precisar de dois controladores de carga para cada um fazer aí a recarga em 12. Sem contar que em 12 volts também você limita a potência das placas, porque se o controlador, por um exemplo, for 40 amperes, você vai ter 40 amperes vezes 12 volts. Você já vai saber a potência máxima em placas que você vai colocar. Se você carrega em 24, você aí dobra a potência em placas na entrada do controlador. Porém, ela tem essa vantagem de não deixar o seu sistema desbalancear. Vou deixar aí um vídeo no final, lá na tela final, um vídeo do canal reserva e um desse canal principal sobre o tema de carregamento em 12 e uso em 24. Vamos falar agora sobre a equalização. A equalização, a gente está falando aí do fenômeno que ocorre com uma bateria. Mas você está dizendo, ah, só vai ocorrer no sistema de 12 volts? Não. Ela vai ocorrer em qualquer sistema, mas ela é um sistema que ocorre individualmente, independente da associação em série ou não. Veja, pessoal, a estrutura interna aí de uma bateria, ela é composta aí por seis vazinhos. Cada vazinho desse tem suas placas de chumbo e cada vazinho desse, cada célula dessa aqui dentro da bateria será responsável pela geração de uma tensão interna. Ou seja, em torno aí de 2.1 volts. Como são seis vasos, seis células, vai somar aí e vai dar os 12.6, que é a tensão nominal dessa bateria. Porém, ao longo do tempo, ao longo do uso, esses vazinhos vão ficando com a tensão diferente entre eles. E quando isso ocorre, a sua bateria vai perdendo desempenho no seu sistema, você vai notando que vai descarregando mais rápido, a tensão cai bem mais rápido e você não vai ver que o desempenho é bem menor do seu sistema. E aí, o que é que ocorre? Aí a gente tem que fazer a equalização, a gente tem que deixar, tentar equiparar essa tensão dos vazinhos para que fique igual, porque às vezes vai estar 1.2.1, 1.8, 1.9, 1.7. E aí, a gente vai fazer a equalização, tentar deixar todas as tensões tensões de cada vazinho interno desse da bateria, de forma igual. Aí você tem, Tarcísio, como é que eu meço a tensão interna de cada vazinho? Não tem, pessoal. Você tem como, através de um densímetro, que é aí um aparelhozinho que a gente retira o ácido, e vai ver a quantidade de carga dentro de cada vazinho, através de um nível lá que vai mostrar, que vai flutuar dentro desse ácido. Mas a gente não tem como saber a tensão exata, vai saber que um está melhor do que o outro. E aí, quando a gente fizer a equalização de bateria, se você pegar o densímetro e for medir os vazinhos, você vai ver que o ácido vai ficar aí no nível igual para todos esses vazinhos. Ou seja, a equalização, a gente equipara todas as tensões internas, dando um gás aí, uma correção interna na sua bateria, para voltar a ter o melhor desempenho no sistema. Agora, algumas perguntas. Eu posso, Tarcísio, eu tenho um sistema em série, ela vai ter essa, vai ocorrer essa diferença de tensão que vai precisar da equalização? Vai. Mesmo em série, também vai ocorrer isso. Só que quando a gente for fazer a equalização, diferentemente do balanceamento, o balanceamento você vai ligar o aparelhinho que corrige, o balanceador, no próprio sistema em série, e ela vai fazer na correção. Na equalização, a gente vai ter que fazer um processo individual por bateria. Nós vamos ter que retirar essa bateria do sistema, nós vamos, vai ser uma de cada vez, nós vamos fazer a equalização de uma de cada vez, nós vamos ter que elevar a tensão de recarga. Se você tem aí uma tensão de recarga de 14.4 volts por bateria, você vai ter que verificar no manual do fabricante, ele vai ter lá tensão de equalização. Cada fabricante tem uma tensão de equalização diferente, mas sempre vai ser maior do que a tensão de recarga. Para algumas baterias automotivas, a gente faz a equalização com 15.2 volts. Outra chega até 15.5 volts. E aí a gente vai retirar do sistema, aplicar uma tensão maior do que a de recarga, no meu caso aqui, 15.2 volts, durante um tempo, geralmente duas horas, e nós vamos fazer essa equalização. Depois disso, depois dessas duas horas, nós vamos deixar ela descansar por mais duas horas e vamos devolver ao sistema. Realmente precisa ser um procedimento de manutenção aí no seu banco de baterias. Fazendo isso, se sua bateria não estiver com defeito, porque aqui é um processo para fazer com as baterias que não estão com defeito, mas que perderam o desempenho em virtude do uso, ela vai voltar a ter um desempenho bem melhor. E nós vamos fazer outro vídeo ensinando você a montar um carregador que vai fazer a sua equalização e a forma correta e os procedimentos minuciosos da equalização para você renovar aí a saúde do seu banco de baterias. Beleza? Chegou, chegou, chegou. Salve rapidinho hoje que a aula demorou um pouquinho. Grande salve aí para os amigos que chegaram ligeiros, seis primeiros que chegaram ligeiros, nem todos no meio da mato e garantindo o seu salve. Beleza? Antes, dá só uma conferida aí no link na descrição do vídeo do novo POM-R. Vejam e me comentem aí o que acharam do novo POM-R. Parece que vem aí para botar para lá os outros controladores. Vamos lá, quem foi os amigos? Nosso amigo, cadê, menino? Missia Santos, lá de São José da Tapera, em Alagoas. Grande abraço, meu amigo. Salve ao amigo. Nosso amigo, Fabiano Custódio, Petrolina, Pernambuco. Grande abraço, amigo. Valeu aí pelo apoio. Nosso amigo Rodolfo Borges de Dançação na Bahia, ligadinho aqui no canal. Quem tá ligado também? Não perde um cabelo. Dudu, agora sou caladinho. Comenta, mas não, né Dudu? Hum, só de olho, só da Dudu. Quem mais, quem mais, quem mais? Nosso amigo, Alex Ferreira de Aracaju. Grande salve ao amigo. Nosso amigo Edson Pereira, lá de Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo. Grande abraço, amigo. Valeu aí pelo apoio. Quem mais, quem mais? Nosso amigo César Raio de Araru, Araruama, Rio de Janeiro. Grande abraço aí ao amigo. Valeu pela força, viu? E mandar um abraço aí também aos amigos de Fortaleza, no Ceará, que estão todos aí ligados aí no canal, aprendendo sobre energia, fala. Grande abraço e valeu!